Bom, bom dia amigos da Sato Company e as pessoas que nos seguem, aqui é o Nelson Sato, eu estou fazendo aqui a minha primeira transmissão de live aqui no Youtube e estou aqui no Japão, eu vim aqui para o Anime Japão 2017 que vai começar a partir de amanhã e hoje eu tenho uma reunião aqui na Toei Company, então eu queria mostrar para vocês o local da nossa reunião. Bom, como vocês sabem a Toei é a criadora do Jaspion, Changeman, Flashman e também do Power Rangers, hoje eu vou ter uma reunião com o pessoal daqui, a gente acabou já colocando à disposição de vocês no Youtube, pelo menos 6 boas séries que é o Jaspion, Changeman, Flashman, Jiban, Jiraya e Nacional Kid, espero poder trazer novidades melhores para vocês, e me acompanhem amanhã, amanhã eu vou estar lá no Anime Japão, espero poder fazer aí também uma pequena transmissão live, uma coisa que eu estou aprendendo, tá bom? Forte abraço para vocês e continuem nos seguindo.